Se não fosse Se não fosse o tempo Se não fosse o amor Ao morrer do vento Calmariei dor Se não fosse a vida A nos carregar Qual correntes híbridas Entre o céu e o mar Tudo então se vê Como ninguém jamais lutou Pensam em fortunas loucas Esquecem o que é o amor Tudo então perdeu O sentido então Pensam no que tu viu Nunca No que tu sentiu Se não fosse as marcas Que guardei em mim Já haveriam traças Que eu teria fim Se não fosse o tudo Que me deu viver Meus sonhos de viludo Eu nunca iria ter Eu nunca iria ter